E aí pessoal, boa tarde, boa tarde a você que faz parte da família do canal GoldPot e boa tarde a você que porventura está chegando agora em nosso canal seja muito bem-vindo e não se esqueça galerinha de se inscrever e ativar as notificações do sininho para você ficar por dentro de todas as dicas e todas as oportunidades e o Sr. GoldPot também te pede o seu like e o seu comentário nos vídeos aí porque isso ajuda muito o Sr. GoldPot a entender o conteúdo que tem mais relevância para você e ajuda muito o YouTube a entender que o nosso canal está tendo relevância e ele vai poder indicar para mais pessoas os conteúdos aqui do canal GoldPot então é uma via de benefícios duplos, né galera? vocês ajudam o Sr. GoldPot e o Sr. GoldPot ajuda vocês Galerinha, a dica de hoje, sem mais delongas, é sobre o site da NewSolution, galerinha é site top que eu trouxe para vocês aqui, né? Está em constante evolução, o token deles muito top as farms dele dando muito lucro semana passada eles soltaram uma farm, galerinha teve fila de espera, galerinha, para poder aí a galera poder contratar as farms, muito top a minha farm está aqui todos os dias rendendo aí, né? deixa eu até abrir aqui a minha farm hoje deixa eu ver aqui como é que ela está ela está aqui, ó, vai aparecer aqui, ó a minha farm, olha aí minha farm olha aí a farm do Sr. GoldPot está aqui, ó rendendo aí com dois contratos de NST estou farmando o próprio token do site olha aí, a cada 24 horas é gerado aí uma quantidade maior para mim de tokens, galerinha gostei demais desse site eles aqui adicionaram na dashboard do site os NFTs do game olha aí as caixas lendárias caixa lendária e se a gente clicar em cima dá para comprar já os NFTs do jogo por aqui, ó, por dentro do site, ó ok? vou ensinar para você nesse vídeo lá dentro do game como ganhar dinheiro galera, tem gente sacando grana já, o game já está pagando não perca tempo, hein não perca tempo se eu quisesse comprar esse NFT eu poderia comprá-lo aqui, ó por dentro do site, ok? mas, deixa eu dar uma olhada aqui aqui na aba aqui, galerinha fiquei sabendo que eles vão colocar um e-commerce aqui e esse e-commerce, galerinha ele vai poder você vai poder comprar vender vender até itens do game aqui dentro né? que você ganhar lá skins que você cartões enfim eu vou mostrar para vocês vouchers né? vou mostrar para vocês tudo lá no game aqui vai ser a coleção NFT galera o site está em constante evolução NST um projeto que eu indico sim para vocês um projeto muito top ok? vamos abrir o game vamos ver como estão as coisas lá no game eu vou mostrar para vocês em primeira mão eu consegui lá dois cartões, galerinha dinheiro consegui dinheiro jogando galera o pessoal está sacando no free o site está pagando então não perde tempo está precisando de um dinheirinho extra? está precisando de uma forma de renda extra? olha aí, ó Solution City pode ser aí a solução para você fazer uma renda extra na internet né? Solution City então vamos aqui clicar em ok deixa eu ver se eu estou com a minha senha salva aqui acho que está vamos entrar vamos dar um ok vamos entrar aqui no jogo Solution City ao vivo o jogo também em constante evolução ok? o os MVP galerinha para você aqui teve erro de informações no chat deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui vamos lá aqui dentro galerinha todos os dias são liberados MVPs que são líderes de eu queria diminuir isso aqui peraí galera por enquanto não tem e os MVPs aqui eles todos os dias estão sendo liberados à noite então você vem jogar aqui galerinha mata os líderes ok? mata os chefes de fase aqui e você upa o seu o seu personagem upa ele bastante você vai ganhar muito com isso lembrando que a cada hora conectado no jogo você ganha pontos de experiência e você pode fazer com que esses pontos se transformem em dinheiro ok? então fique logado fique ligado vem para o game ok? o pessoal está ganhando grana online eu aqui ontem peguei dois cartões embora o meu personagem ainda esteja fraco que eu tenho que upar ele galerinha eu tenho que upar mais o meu personagem ontem na hora que o pessoal estava matando aí os os MVP né? eu acabei conseguindo coletar dois cartões de dinheiro e eu vou mostrar para vocês onde ele está vou mostrar para vocês como conseguir também os cartões de dinheiro olha aqui vem aqui nesse bonequinho aqui que está escrito presença em cima dele e aí você vai clicar aqui em abrir você viu aqui que a cada hora online você ganha um ponto certo? a cada hora online você ganha um ponto e esses pontos você pode trocar aqui pelas skins por todos os aqui por vários componentes do jogo ok? e inclusive olha aí cartão de cash eletrônico e esse cartão de cash galerinha ele vira grana ele vira criptomoedas você vou ensinar vocês a trocar agora ok? aqui eu estou ensinando vocês como conseguir o cartão eletrônico sem muito sem muita evolução no seu no seu personagem apenas ficando logado ok? ficando logado no jogo você vai ganhando pontos depois troca troca aqui dentro pelo cartão cash galerinha ou outro item do jogo vamos fechar aqui eu vou mostrar pra vocês agora a loja de troca galerinha peraí aqui no meu no meu inventário deixa eu mostrar pra vocês aqui ó dentro da minha box olha aí ó eu já tenho alguns itens e tenho aqui dois cartões cash como que eu troco isso? vou transformar em dinheiro ao vivo dois cliques em cima deixa o seu orgulho de pote clicar dois cliques em cima ele vai abrir pra mim aqui ele tem ou já abriu agora agora fiquei na dúvida hein galera vamos andar vamos lá na loja ó tá vendo aqui loja vamos clicar e aqui dentro da loja dentro da loja eu tenho diversos itens que eu posso comprar ok inclusive vouchers e aqui que entra o cartão cash galerinha eu posso trocar o meu cartão cash por todos esses itens veja bem eu posso trocar por litecoin eu posso trocar por nste que é o que eu vou fazer porque eu estou farmando o token do projeto ok posso trocar aqui por babydoge eu posso trocar por shiba olha aí por dogecoin então galerinha é só clicar aqui em cima e trocar o seu voucher deixa eu ver aqui galerinha eu vou dar um pause aqui voltando voltando galerinha eu já descobri o que aconteceu aqui e para onde foram meus créditos é a primeira troca que o senhor goldport estava fazendo fiquei um pouco atrapalhado então eu cliquei aqui em cima dentro da minha box no meu cartão cash cliquei duas vezes e aí o que aconteceu entrei na box correto entrei na desculpa entrei na minha box cliquei duas vezes no meu cartão cash e aí ele foi para o meu saldo eu posso ir lá na loja deixa eu fechar aqui eu posso ir lá na loja loja e aí você pode ver aqui a gente pode visualizar aqui eu tenho aqui um total de cash de 126 créditos esses 126 créditos foram os créditos do meu cartão ok então eu poderia comprar aqui litecoin só que o litecoin o preço dele está 300 pontos 300 cash um cartão então eu já estou quase no meio do caminho baby doge é 300 o preço está aqui na frente ok é só ir juntando os seus cartões cash e você pode trocar por vouchers de cripto para sacar muito top né solution city distribuição e ganhos reais aqui dá para você jogar no free galerinha e tem muitas outras coisas aqui que você pode comprar você pode comprar personagem você pode comprar caixas lendárias olha aí galera tem muita muita coisa para a gente se divertir e ganhar dinheiro porque também conforme a gente for upando o nosso personagem a gente pode comprar a gente pode fazer ter ganhos maiores ganhar mais cartões mais cash e trocar por mais vouchers né que meu personagem ainda é fraco tá pequenininho tá começando agora ok solution city galerinha o jogo que promete revolucionar o mercado de games aqui galera no Brasil eu gostaria de muito de ver todos vocês jogando solution city tem o vídeo aí na nossa playlist que ensina como se cadastrar no game então não perde tempo você vai assistir lá a playlist no canal gold pot a playlist nste oficial isso mesmo nste oficial e você vai aprender a começar aliás vou deixar o link da playlist aqui disponível na descrição desse vídeo para que você assista todos os passos e não fique com dúvida nenhuma mas se ficar com dúvida de como ganhar dinheiro online jogando esse jogo top é só perguntar lá nos comentários se o senhor gold pot não souber responder eu vou atrás de resposta vou deixar também o link do grupo do game e aí você vai ser direcionado direto para o grupo do game lá a galera ensina a comunidade ativa o pessoal muito top todo mundo feliz ganhando dinheiro com solution city e o token nste o vídeo de hoje era esse fiquem todos com deus o link de cadastro está na descrição do vídeo vem com o senhor gold